olá pessoal neste vídeo eu irei falar sobre uma linda suculenta chamada colar de azeitona mas antes eu quero falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos todos os dias tem vídeo novo no nosso canal essa planta é conhecida de forma popular como suculenta colar de azeitona ou rosário mas seu nome científico vou deixar aqui abaixo no vídeo esta linda suculenta é um pendente ou seja atinge um comprimento de até 70 centímetros e essa suculenta nativa da áfrica e seu ciclo de vida é perene mas as folhas dessa planta lembram muito uma azeitona ou ervilha qual o melhor clima para a suculenta colar de azeitona essa suculenta gosta de clima ameno bastante luminosidade e baixa umidade é uma suculenta que aceito cultivo em sol pleno e meia sombra eu recomendo cultivo em meia sombra mas se o cultivo forem sol pleno evite o sol intenso do verão ou seja o sol extremo pode queimar as folhas dessa suculenta e nesse caso para evitar que isso aconteça evite expor a planta nos períodos quentes do sol mas se o cultivo for dentro de casa mantenha esta planta próxima janelas iluminadas e se possível em um local que pegue todo o sol ameno da manhã isso ajuda muito no crescimento desta planta a temperatura ideal para cultivar a suculenta colar de azeitona é entre 12 graus e 27 graus mas esta planta tolera bem climas quentes e frios eu recomendo que você evite expor esta planta ao sol extremo frio extremo e geadas intensas qual o melhor substrato para a suculenta colar de azeitona essa suculenta gosta de um substrato bem arenoso mas o substrato deve ter boa drenagem e ser bem fértil e sua ajuda no crescimento desta plantinha o substrato que eu recomendo para essa suculenta é terra vegetal areia grossa e vermiculita ou seja basta preparar o substrato com uma mistura de 45% de terra vegetal 45% de areia grossa e 10% de vermiculita o vaso para esta planta deve ser de plástico e tamanho médio e se possível que seja um vaso de plástico leve ou seja esta planta é uma planta pendente e se possível antes de colocar o substrato nessa suculenta use uma manta no fundo do vaso isso evita a perda do substrato e melhora a qualidade do substrato como regar essa suculenta esta planta é bem tolerante a estiagem é o substrato seco o excesso de água pode ser extremamente prejudicial a essa planta por isso tenha cuidado ao regar essa suculenta mas para evitar o apodrecimento da raiz desta planta regue o substrato apenas quando o mesmo secar completamente mas para ter certeza que o substrato está seco coloque o dedo ou um palito eu recomendo regar no verão apenas duas ou três vezes na semana mas no inverno recomendo regar a cada dez ou quinze dias é importante saber que não existe um tempo certo para regar isso vai depender do substrato clima e vaso mas por isso espere secar completamente para regar e se possível regue a suculenta colar de azeitona pela manhã isso ajuda a evitar a propagação de fungos nocivos a essa planta se você gostou deste vídeo deixe seu like e compartilhe com seus amigos e se você gostou do nosso canal inscreva-se e ative o sininho e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti